Oi, tudo bem contigo? Eu sou a Vitória Zatoni e hoje é um dia, mais um dia de transformação aqui nesse canal que eu vou pegar uma pecinha. Gente, eu tava namorando já há um tempo um vestidinho que tá super em alta que eu tô vendo em todas as fast fashions por aí, em todas as lojinhas, pro verão, então é uma peça que tá super em alta comprei recentemente, quem deve ter visto as comprinhas de bruxó, as últimas que eu fiz pro verão, deve ter visto essa pecinha que eu falei que eu queria transformar, então se você não viu, você já vai lá ver e se você gosta desse tipo de conteúdo já deixa aquele likeão pra me ajudar, já se inscreve aí também, se você não for inscrito, ativa a notificação pra você não perder nenhuma das comprinhas, nenhuma das próximas transformações, então já ativa aquela notificação se inscreve, deixa o likeão e bora pra essa transformação dessa pecinha que vai ser a cara do verão eu tô apaixonada, então é muito facinho, vai ser muito facinho, acho que foi uma das transformações mais tranquilas que eu já fiz, porque os pecinhos são bem simples, sem mais delongas, vamos lá Então a peça da vez que a gente vai transformar é esse vestidinho, que eu já tinha mostrado pra vocês que eu paguei 2 reais, eu gostei dele, mas achei que faltava um tchan então hoje a gente vai transformar ele, vamos começar eu peguei uma régua e marquei mais ou menos uns 2 dedinhos abaixo de onde fica o meu busto e daí eu marquei com o meu giz mesmo, cortei com a tesoura vocês vão ver como vai ser muito simplesinho o tutorial de hoje, gente ó, já cortadinho, eu marquei bem o meio e fiz esse aro ali ó, na lateral então eu vou dobrar o meu tecido ao meio pra ficar mais fácil de cortar pelo aro, ó e vou cortar dos dois lados nesse aro, né, aspas, que eu fiz ali na cintura então a parte da frente e a parte de trás, eu vou deixar só a parte da frente e a parte de trás eu vou marcar de novo com a régua, vou traçar reto, né e vou cortar esse pedaço ali de cima que ficou então eu vou remover e vou deixar só na frente esse bico aí, o que que eu vou fazer? vou passar nele inteiro, como eu tô mostrando aí, vou fazer uma barrinha mesmo bem simples, eu vou dobrar uns 2 cm bem como na parte de cima, no topzinho, né, que a gente deixou e olha aí, já feitinho a barrinha dos dois eu vou trazer ali, ó, vou regular as dobrinhas e ajeitar bem certinho pra gente poder costurar um no outro como vocês estão vendo aí, acho que é mais fácil vocês verem do que eu explicar então, ó, eu vou costurar ali nessa parte que eu tô mostrando mais de pertinho vou passar uma costura na mão mesmo, bem simples, ó, pra ficar bem certinho e assim vai ficar, bem costuradinho, bem juntinho ajeitando ali no top eu achei que ele precisava dar uma ajustadinha nas laterais então, vou passar uma costura também bem simples, ó, uma costura reta ali que eu coloquei no corpo e percebi que faltou ajustar na cintura então, passei essa costurinha reta na máquina, bem tranquilo e olha lá, costura reta eu removi depois essas laterais e passei uma costurinha zigue-zague pra ficar bem certinho e pra não desfiar depois e olha lá o resultado de hoje, que rapidinho que foi vocês me pediram tanto no Instagram esse vestido e olha que facinho muito tranquilo de fazer o vídeo, acho que, mais rápido de transformação então, vale o seu like e a sua inscrição a gente se vê no próximo beijo, tchau!